Oi pessoal, bem-vindos. A gente vai continuar com as aulas de sistemas operacionais e hoje a gente vai continuar conversando sobre a parte do kernel. Os objetivos da aula de hoje, ou pelo menos dessa sessão virtual, é a gente poder conversar um pouquinho do hardware, do que acontece no CPU e no sistema. E esse context switch que acontece quando a gente tem mudanças entre o usuário e o sistema, que a gente tinha conversado antes, mas não tinha entrado em detalhe. Vamos falar um pouquinho de interrupções, um pouquinho de condições decorridas, só para introduzir ela. E vamos falar de mascarada de interrupções e os diferentes exemplos de hardware que a gente tem que podemos usar. Então, dentro do computador, para vocês terem uma ideia do que acontece é que a gente tem um monte de dispositivos que são periféricos do CPU, uma placa de vídeo, a placa de rede, discos e todos eles precisam passar por um bus compartilhado para poder acessar a memória. depois, esse modelo, essa arquitetura é mudada para ter uns pontes que são muito mais rápidos entre dispositivos que precisavam ficar e se comunicar mais frequentemente. Então, a gente tem um ponte aqui, que eles chamam de North Bridge, um ponte na norte, que ele faz uma ponte entre a memória, o CPU e as placas de vídeo, que eles normalmente precisam se comunicar muito mais rápido. E depois, a gente tem outra interface de PCI entre as placas de armazenamento e de rede e o resto de coisas que a gente, de periférico, sei que a gente botasse dentro do computador, eles precisavam passar através de outra ponte de um South Bridge. Mas, a interação entre elas era lenta pela forma em que isso era distribuído, disposto. Agora, a arquitetura mais padrão é manter ainda esse North Bridge, mas a gente muda o jeito de acesso para todos os restos de dispositivos de armazenamento através dessas pontes de PCI. E tem os PCI extended para as placas de rede, tá bom? E a ideia dentro desse hardware, então, é o que a gente vai focar mais é dentro do CPU, o que acontece dentro dela. Então, como vocês lembraram, na aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre registradores de usuário. E a gente vai falar, tipo, nas arquiteturas, por exemplo, Planet e AI32, que elas têm esses registradores de propósito geral. Eles são extended, basicamente, a gente tem o AVCD e o stack pointer, que a gente conversou na aula passada sobre como ele funciona para poder manter o stack dentro do programa. A gente também tem o registrador da base, que também está ligado a esse stack daqui, e os registradores de uso de strings que a gente não conversou, mas que também ficam lá dentro. Bom, então, o que a gente precisa fazer, se vocês lembram, é que esses registradores, eles mantêm o estado do processador, do que está acontecendo no computador naquele momento. E vamos ter certos conjuntos de registradores que não são do usuário. A gente vai precisar, então, poder gerenciar elas. Dentro delas, também temos, por exemplo, o modo atual, se a gente está em modo usuário ou de kernel, qual tipo de código a gente está executando, se a gente tem interrupções ligadas ou não, se a gente tem memória virtual ou não, e qual tipo de memória a gente está usando. Esse é um modelo pequeno, médio, grande, etc. Esse tipo de registradores, também a gente tem registradores de ponto flutuante, que permite poder fazer outro tipo de operações lógicas dentro do CPU. Dependendo da arquitetura, algumas vezes eles vão ser registradores especiais, outras vezes não. E, em geral, pode ter máquinas mais velhas que não tem, e outras que tem, e a gente vai precisar gerenciar elas. Porque pode que o processo não esteja utilizando esse ponto flutuante naquele momento, e a gente pode esquecer delas. Mas, como a gente falou na disciplina, tudo depende. Então, vai depender muito do como é que a gente vai estar usando esses processos. Bom, antes de começar, ou mais bem, a discussão de hoje, de como é que esses registros são usados e como é que funciona dentro do sistema, a gente vai conversar sobre três historinhas aqui. Então, a primeira historinha é sobre o GetProcessID, o GetPID. E o que acontece é que a gente tem, então, um processo que se está executando, e eu quero fazer essa chamada para o GetProcessID. Então, o usuário, em algum processo que ele está executando, faz essa chamada, e o que ela vai fazer é fazer uma chamada a uma instrução do sistema especial, o trap. Então, ele tem uma armadilha lá dentro, que é uma interrupção por software, que ela está ligada a esse número que a gente tem aqui. E essa chamada para essa interrupção por software, por essa armadilha, o que ele vai fazer é que ele vai mudar o processo e o sistema. ele vai mudar de modo usuário e vamos ir para modo kernel. Então, a gente tem alguns registradores que vão baixar na memória, em alguma parte a gente ainda não sabe onde, e vai ter outros registradores que vão se carregar na memória, que também a gente ainda não sabe onde. mas o mundo está mudando, agora o mundo muda. A gente estava nesse mundo de usuário, onde a gente tem acesso no CPU e o meu processo, eu consigo olhar o que está dentro do sistema operacional, mas eu não consigo conversar com os outros processos. Quando eu estou fazendo modo kernel, o que acontece, então, é que eu vou salvar a informação do meu CPU dentro do processo. Se vocês lembram, a gente conversou na aula passada. Toda essa informação entra no frame do stack e a gente volta a armazená-la dentro do frame que eu tenho ativado. E o mundo, ele abre, o computador abre para o sistema operacional. Aqueles dispositivos a que eu não tinha acesso, como o processo 1, agora eles estão disponíveis. Eu posso acessar, posso fazer tudo, porque agora eu sou o kernel, eu sou o sistema operacional. Eu estou encarregado de resolver tudo o que está acontecendo no computador. E dentro desse ambiente de execução do kernel, então, vai depender muito de qual é o tipo de acesso que a gente tem. Vamos ter linguagens de tempo de execução, que podem não ter um stack, podem ter um RIP. A gente pode ter linguagens baseadas em stack, como o C. O processador, ele não se importa, ele é agnóstico a respeito do tipo da linguagem que eu estou usando. Eu vou prever, prover aquela infraestrutura e vai depender do programa e do compilador que compilou ele, como utilizar essa estrutura no final. Tem arquiteturas especiais que eles vão supor que tem um stack lá e que eu vou usar ela. Mas, em geral, ele é agnóstico. O processo que está gerenciando esse trap que eu fiz a chamada dessa interrupção por software, ele vai construir um ambiente de execução do kernel que eu preciso para poder fazer essa troca. Por agora, o que a gente precisa saber é que, dependendo do processador, o que vai acontecer é que eu vou mudar de stack. Estou passando daquele stack que está no modo software ou um stack dentro do kernel. Eu vou salvar esse registrador, vou guardar eles, vou armacenar eles em algum lugar. Eu vou ligar a memória virtual ou desligar ela e vou limpar qualquer caixa que eu tenha para poder acessar essa informação. Então, o que está acontecendo quando eu faço esse getPID? Então, eu tenho um processo que se vai executar em modo kernel e ele vai ter um ponteiro para aquele registro. O registro onde o processo se está executando. E o que eu vou fazer dentro dessa chamada é ir pegar aquele processo e pegar o processID dela. Basicamente, eu estou indo trazer o número que representa aquele processo dentro do meu sistema. E depois de executar essa linha de código, eu consigo voltar. Eu vou voltar e retorno dessa interrupção. E de novo, eu preciso fazer tudo o que eu fiz para poder ir no modo kernel, só que agora voltar. Eu preciso restaurar todo o ambiente de execução daquele processo. Então, o processo do usuário volta, ele está restaurado lá e eu consigo executar o que estava acontecendo. E aquela biblioteca vai armacenar dentro do registro especial, o EAX, a informação desse processID. E meu processID termina. E então, o tipo de um dito gráfico, o que está acontecendo é que aquele processo restaura a informação do CPU. E eu posso mover e executar como se nada tivesse acontecido. Então, o que acontece lá com o getProcessID? Basicamente, essa chamada é uma chamada do sistema. O kernel, eu provei ela. E não é mais que uma função DC. Eu tenho uma função DC que eu posso chamar para poder obter aquele identificador do processo. E esse identificador, ele fica dentro do kernel. Então, eu preciso ir para dentro dela para poder obter aquela informação. É um simple inteiro que eu tenho que armacenar. E eu depois preciso modificar algum lugar de informação do usuário para poder retornar aquela informação. Neste caso, no getProcessID, a gente escolhe a opção de retornar pelo registrador EAX. Eu poderia ter escolhido qualquer outro registrador. Eu poderia ter deixado em alguma parte da memória, mas tanto faz. É uma decisão de projeto daquela função porque ela dá velocidade para poder acessar através do registrador. Então, no final, eu preciso acessar esse código privilegiado. E para poder entrar nesse código privilegiado, eu preciso entrar dentro do kernel. Bom, segunda historinha. O que acontece, por exemplo, com a função read? A ideia da função read é ler a informação que está dentro de um arquivo. Então, imaginemos que a gente tem um processo. E esse processo está executado, você está fazendo coisas. E em algum momento eu chego a essa instrução que está aqui. Ah, eu preciso ir e ler sete bloques da memória desse buffer e do tamanho desse buffer para armazenar ele. Esse buffer daqui é uma estrutura. E, então, eu vou precisar que esse processo pare. Eu vou pausar ele para poder ir e ler e entregar e deixar essa informação nessa variável count que está aqui e dentro do buffer. Bom, então, para isso, o sistema operacional vem e fala, ok, aquele usuário precisa dessa informação. Vamos fazer uma leitura em disco. Então, o que vai acontecer é que o tempo vai passar. Eu, como processo, espero. O sistema operacional vai, acessa o disco, faz coisas dentro dela. O disco copia aqueles dados em algum buffer para o usuário. E o processo do usuário volta e, magicamente, tem aquela informação lá disponível para mim. Mas a gente não estava fazendo esse tipo de informação que é escura para a gente. A gente quer saber o que está acontecendo. Então, com mais detalhes. O que está acontecendo lá dentro? Eu vou ter, então, um processo. E esse processo vai fazer uma chamada para o read. Esse read vai disparar um trap para eu poder entrar no modo kernel. Uma vez que eu estou dentro do kernel, o que vai acontecer é que o kernel vai e vai falar para o disco. Senhor disco, vá e lê esse setor para mim. Vá e lê esse endereço dentro de você e me entregue informação. O kernel, então, enquanto o disco está fazendo todo esse trabalho, o kernel pode fazer outro tipo de trabalho. Então, o kernel não vai deixar ele fazendo nada. Então, ele vai e entrega o computador. Ele entrega o CPU para o processo 2. E o processo 2 faz coisas. Então, meu sistema operacional, enquanto o disco está lendo essa informação. porque lembre que ele é um dispositivo devagarzinho. Ele vai e entrega o CPU para o processo 2. Eu vou voltar ao modo usuário, mas eu não vou estar executando o P2 mais. Quando eu saí do modo usuário, o P1 estava no assento. Ele estava dirigindo o computador dentro do CPU. Agora, estou voltando e estou entregando ele para o processo 2. O P1, a gente fala que ele está bloqueado em uma chamada do sistema. Ele não está executando-se mais. E o instruction pointer do P1 está em alguma parte do kernel abacenado lá. Bonzinho, sem eu perder onde ele estava sendo executado. E ele é marcado que ele não pode executar mais instruções nesse momento. Ele está bloqueado. E então, esse P2 pode fazer o que ele quiser. Por exemplo, ele vai calcular um terço de um minado de uma Bitcoin lá. E ele está fazendo coisas. Em algum momento, o disco para. Ele vai e fala para o computador. Terminei de ler. E então, ele quando está terminado de ler, ele vai fazer uma interrupção. Ele vai enviar uma sinal para o computador. E ele vai parar aquele processo que está sendo executado. Então, aquele terço do Bitcoin que estava minado vai ser tirado do CPU. E eu vou interromper. Vou de novo para o modo kernel. Eu vou executar então o código gerente de interrupções do disco. E esse gerente, ele que se encarrega de gerenciar toda a informação daquele dispositivo. Então, eu vou, pego a informação. Aquela informação é copiada de novo para a parte do P1, do espaço do usuário. E o kernel agora que terminou, muda e volta a execução para o processo. Agora que estou voltando, dependendo, eu posso executar P1. P2, ele está parado, mas a diferença do P1 no caso anterior, ele não está bloqueado. Ele só saiu do CPU, mas ele pode ser executado em qualquer momento. Então, P2, ele pode executar instruções, mas ele não entrou pelo escalonador. Pelo jeito em que o kernel está entregando o CPU para P1. Então, é importante fazer essa diferença. P2, ele não está sendo executado, mas ele não está bloqueado. Ele pode ser executado. Então, ele é executável. A diferença de P1, que na chamada anterior, ele estava bloqueado e ele não podia ser executado. Então, qual é a maior diferença entre read e getProcessId, por exemplo? O getProcessId, ele vai, faz o que ele tem que fazer rapidamente dentro do kernel e ele volta. Ele não bloqueia o processo. Em cambio, o read, ele faz um bloqueio do processo e ele retira ele do grafo de processo que está sendo executado e deixa ele bloqueado. Então, essa é a maior diferença. Então, como é que essas interrupções funcionam? O que está acontecendo lá dentro? Então, a gente tem uma tabela de veitores, de interrupções. E essa tabela, ela tem ponteiros as instruções que devem ser executadas com cada uma dessas interrupções. Então, por exemplo, quando o CPU recebe interrupções, ele vai receber um número que é um índice de qual interrupção ele tem que executar. Então, essa interrupção de disco, por exemplo, ele vai e tem um número que corresponde a qual interrupção que tem que ser executada. Normalmente, essas tabelas são construídas quando o computador arranca. E a mesma coisa. Os drivers vão ter interrupções associadas com elas. Então, eu vou precisar conhecer onde eu posso armazenar os registros, que registros eu posso armazenar. Normalmente, eu vou ter registros que são propriedades do processo atual e não necessariamente de interrupção. Então, a interrupção, ela é o mais ligeira possível e ela não faz muita coisa. Ela precisa entrar e entregar o computador para outro processo que faz mais trabalho. Eu vou precisar, além disso, carregar os novos valores ao CPU. Isso inclui qualquer outro tipo de registro. E a ideia é que eu vou precisar de um novo contador do programa. Esse instruction pointer vai ter que apontar para um novo número dentro do texto do programa. E um novo registrador do estado. E isso vai definir meu novo ambiente de execução. E como é que essas interrupções são enviadas? Então, eu vou ter uma lookup table. A ideia dessa lookup table é eu poder falar onde que fica a fonte, onde que fica o código daquela interrupção. Então, o CPU, quando recebe esse número de interrupção, vai nessa entrada da tabela e aquela tabela vai ter ponteiros para poder ir apontar e executar aquele código, como temos falado. Esse tamanho vai ser definido por hardware. Tipo, quantos dispositivos eu tenho e quantos deles vão precisar dessas interrupções para poder gerenciar o código deles. Eu vou precisar armazenar o estado do processador, como a gente tinha conversado. E vou precisar modificar o estado do CPU de acordo com aquela entrada. Então, ela vai saber que registros precisa. E esse gerenciador, ele é um pedazinho de código que vai executar o que eu preciso. Quando, depois de eu fazer o código, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, aquela interrupção faz o trabalho dela, eu preciso voltar e nessa volta a gente executa a mesma coisa, só que em reversa. Eu vou precisar carregar, então, o estado do processador, os registradores para poder restaurar ela, restaurar o contador do programa que estava sendo executado. Quer dizer que eu vou precisar reativar aquele código. As instruções de hardware vão restaurar alguma parte do estado e outras, o programa vai precisar restaurar sozinho. E o kernel vai ter que fazer o resto do trabalho. Normalmente, por exemplo, uma x86, o que acontece, então, é que o CPU vai salvar o estado do processador, ele vai armazenar no seu próprio stack, ou como que ele estava naquele momento. O CPU vai modificar o estado da cor da tabela de entradas, ele vai carregar a informação, normalmente privilegiada, é o contador do programa e informação que outras pessoas não poderiam acessar. Ele vai ligar aquele gerenciador, ele vai executar aquele código, e vai usar o seu próprio stack para as operações que ele precisa. Então, lembre que aqui, tudo o que a gente faz, ele vai precisar de um frame dentro do stack para poder ser executado. Então, essa informação daqui, ela é o kernel que ele está gerenciando esse frame, tá bom? E no momento do gerenciador terminar, eu vou precisar avançar aquele stack, né? Voltar ao estado original e invocar esse retorno de interrupção, né? E esse retorno de interrupção, ele faz tudo o que a gente está conversando. Carregar os registradores no stack do kernel, né? Mudar de modo usuário ao modo kernel se eu preciso. E em alguns casos, pode que eu não precise voltar e eu precise fazer mais coisas dentro do modo kernel. E depois vai ser o kernel mesmo que volta, né? Por exemplo, no IA32, quando eu estou executando o modo tarefa única, é o hardware que insere os registradores no stack. É ela que vai e volta a informação dentro do stack. do stack. E eu vou ter, então, muitas, muitas informações aqui. Flags dentro do processador, endereço de retorno onde eu estou voltando, código de erro caso a interrupção precise, né? Mas isso vai depender da arquitetura, né? E o e-red o que ele vai fazer é restaurar, então, essa informação que eu vou ter dentro do stack os registradores do processador, né? Bom, então, até agora a gente tem falado de diferentes processos, como quando eu estou executando instruções privilegiadas, eu preciso ir para o modo kernel e quando eu não preciso dessas instruções, eu vou voltar para o modo usuário, né? A gente falou como que o hardware faz algumas coisas e quando ele precisa tomar atenção do sistema, ele usa essas interrupções para poder voltar. Bom, agora a gente vai falar, então, de condições de corrida. Como eu tenho, então, vários processos que estão sendo executados em paralelo, e não necessariamente só processos do lado do usuário, por exemplo, processos do lado do kernel, ou diferentes dispositivos que estão executando o código, eu vou ter condições de corrida. Isso de lá acontece quando tem duas atividades que estão concorrentes, que estão acontecendo simultaneamente. e elas podem entregar uma sequência de execução com respostas diferentes. Quer dizer que se eu executo dois processos e eles se entrelaçam de um jeito esquisito, e eu posso ter duas respostas diferentes naquele momento, então eu vou ter uma condição de corrida. Se eu não posso predecir o que vai acontecer no sistema, eu estou em uma condição de corrida. Quer dizer que meu sistema vai ser capaz de produzir respostas aleatórias. Então, vamos imaginar, por exemplo, um driver do disco. Imagine que eu tenho um pedacinho de código lá, e ele está fazendo requisições à entrada e saída do disco. Então, se o disco não está desocupado, então eu vou e faço um pedido. Se o disco está ocupado e ele está fazendo coisas, o que eu vou fazer é enfileirar os pedidos para poder ser executados depois, se ele está entrando em uma fila lá. E então, meu gerenciador de interrupção, como sistema operacional que eu preciso definir isso, o que eu vou fazer é pensar, bom, qual é o estado dessa fila? Se tem trabalho na fila, então o que eu vou fazer é enviar a seguinte requisição, o seguinte pedido ao disco e deixar ele continuar trabalhando. Se a fila está vacia, então eu vou parar e vou falar ao disco que pode descansar agora. O problema disso é que, dependendo de como eu faço o código dessa lógica aqui, eu posso ter condições de corrida. Então, eu posso ter diferentes ordens de execução que vai entregar diferentes erros no momento de estar trabalhando. Então, pode acontecer que eu tenha trabalho na fila e eu envie o próximo pedido. Então, está tudo ok. E aí, pode que aconteça que eu tenha trabalho na fila e eu vejo o disco parar. E é como, mas por que? Se eu tenho trabalho, o que está acontecendo? E é lá que uma condição de corrida se dá. Mas como é que isso acontece? Então, imaginemos esse esqueleto de um driver aqui. É tipo um subcódigo que mostra como é que o dispositivo funcionaria. Então, posso ter um pedacinho de código que chega uma requisição e eu vou analisar o estado do dispositivo e se o dispositivo não está fazendo nada. Então, eu vou e envio uma requisição para ela e falo que ele já não está fazendo nada mais. Se não, quer dizer que ele está fazendo alguma coisa, eu vou e enfileiro a requisição. E a interrupção dela, o que ele vai fazer? Bom, eu terminei a requisição anterior do código. Então, eu vou e pego. Se tem uma nova requisição, eu vou enviar ela para o dispositivo. Se não, eu vou deixar ela fazendo nada. Então, quando eu tenho um bom caso, meu código funciona de uma forma ótima. Eu tenho um processo de usuário, ele vai, pergunta tal dispositivo sem fazer nada. Então, se ele não está, ele vai e envia uma requisição. Tem outro gerenciador de interrupções lá que ele pode parar essa informação daqui. Ele pode fazer trabalho e depois ele envia informação em retorno da interrupção. Mas, pode acontecer que eu tenha um caso esquisito. Pode acontecer, por exemplo, que eu passei no if. Eu verifiquei se ele não estava fazendo nada e ele não está fazendo. Então, eu entrei. Mas, antes de eu poder executar essa instrução de eu enfileirar a solicitação, eu tenho uma interrupção. Alguma coisa acontece no sistema e eu mudo, eu sou tirado dentro do CPU e outro processo toma o assento do condutor. Esse processo faz coisas e acontece dentro dele que ele vai fazer que esse dispositivo, o disco que eu estava acessando, ele agora descansa. Ele pode parar. E depois eu volto da interrupção. E agora é um problema. É porque eu estou voltando e eu quero enfileirar isso daqui. Mas, eu já parei meu dispositivo e o dispositivo então não vai continuar trabalhando. Então, por que a gente tem esse caso de falha aqui? Então, vocês podem botar, escutar o algoritmo e tentar examinar e ver o que está acontecendo. Mas, o problema é que eu faço uma ação segundo o estado do dispositivo. O problema é que eu não tenho como proteger esse estado e ação que eu vou fazer. Depois de eu ser interrompido, eu não tenho como voltar e analisar qual é o estado do dispositivo. Eu já tinha analisado isso antes. Então, eu tenho uma região que ela é sensível à execução de vários processos simultaneamente. Então, eu tenho uma região crítica lá e eu não tenho como proteger ela. Então, a gente precisa analisar esse tipo de condições onde regiões críticas aparecem. E eu preciso evitar esse tipo de condições aqui. Bom, então, a gente pode fazer duas coisas nesse tipo de problema. Eu posso, temporariamente, suspender ou interrompir ou diferir as interrupções para eu não ter esse problema de quando eu estou executando uma região crítica, eu parar. E a outra é utilizar estruturas de dados que sejam livres de bloqueio. Estruturas de sincronização. A segunda parte, a gente vai conversar um pouquinho mais em detalhe daqui a duas aulas. Quando a gente conversa sobre estruturas de sincronização. Mas, por agora, o que a gente tem que pensar é que eu não posso bloquear todas essas interrupções. Porque depois posso ter código malicioso e eu não tenho como voltar e recuperar meu sistema. E eu tenho que evitar bloquear por muito tempo. Lembre que um dos nossos objetivos, ser como sistema operacional, é poder fazer nosso trabalho no menor tempo possível. E entregar o computador para o usuário final para ele poder resolver seu problema. E não estar executando só o código do sistema operacional. Então, para isso, também temos um pedaço de hardware. É um dispositivo especializado. É o temporizador, o timer. E ele nos permite poder recuperar a informação, recuperar o controle do sistema. Então, ele faz um comportamento muito simples. Ele conta coisas. Tanto faz o que ele está contando. Ele pode estar contando ciclos do CPU. Ele pode estar contando ciclos do boss, microsegundos. Tanto faz. Ele está contando ovelhas lá. O que importa no ponto final é que ele está contando. E no limite da conta dela, ele emite uma interrupção. E essa interrupção é o que permite a gente poder estar fazendo coisas. Então, ele está marcando o tempo do computador. Ele está contando lá. Um, dois, três. 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 Ele consegue fazer com que você consiga voltar. E recuperar o seu sistema. Então, em cada uma dessas emissões. Você volta e está dentro do kernel. E o kernel ele agora pode tomar conta daquele processo malicioso. Ou algum processo que simplesmente seja muito burro. E ele não consegue gerenciar e poder parar e matar ela. Então, se não tem pedidos. Não tem resultados. ser mas esse temporizador então ele vai garantir um fluxo contar constante de eventos para poder voltar e recuperar o sistema então de novo eu não posso é parar e recalcar quão importante a gente poder ser recuperar é porque imagina então por exemplo que você tem um código que talvez não é malicioso mas ele vai ser tonto e ele acapara o processador se eu não tenho como poder parar e recuperar a informação do do cpu eu vou ficar preso dentro desse processo por sempre então a ideia é poder voltar e manter essa sincronização é por um lado esse esse timer ele mantém o tempo é quanto tempo estou ligado no sistema e por outro ele vai evitar a monopolização do cpu ele vai forçar aqueles processos a poder sair bom pessoal então estou lembrando quais são os pontos chave do que a gente conversou hoje é eu tenho uma abstracção do hardware é uma ideia meu sistema ele entende o que está acontecendo dentro do do sistema mas não é todo um reflexo do realmente do do sistema é é uma abstracção e são só as partes principais do sistema tem mais detalhes em arquitetura de computadores esse daqui não é como o ponto forte do da discussão da gente a gente conversou que temos dois modos de discussão é uma solução do que não é solução do usuário e é um deles ser privilegiado e outro é o trabalho de de sempre o modo usuário ele restringe muitas coisas que acontecem no dentro do computador enquanto quer não ele tem acesso a tudo que está lá então a definir a diferença é conseguir entrar e apagar essa memória virtual agora a gente está usando esse termo é mas ainda não definiu ela mas vamos conversar em detalhe daqui a umas aulas na frente a gente conversou de dois exemplos de chamadas ao sistema conversou do get process id que ele não bloqueia os processos quando ele é executado é um pedaço de que é muito muito curto e uma chamada por exemplo muito mais longa como re que tem 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 a propriedade que bloqueia o processo mesmo é a gente também conversou de interrupções é a gente falou de dois tipos é é traps que são chamadas cinco eu sei que é o get process id que estava falando então eu vou e volto no momento e interrupções assíncronas por exemplo interrupções por tempo por dispositivos de hardware e por exemplo a parte do da leitura do disco e agora que a gente está começando a ter muitas mais é coisa rodando no computador entenda-se processos dispositivos é mudança centro querendo modo querendo e modo usuário a gente tem esse conceito que começa a aparecer condições de corrida é que decide que meu sistema como ele está fazendo muita coisa em paralelo pode que alguma coisa aconteça e essa coça eu não possa esse estado e que está acontecendo eu não posso apredecer ela e lá a gente tem problemas eu não quero ter um sistema que estocástico eu quero ter um sistema determinista é onde eu posso saber o que vai acontecer quando executa aquele código é bom e no final a gente falou de que para poder resolver esse tipo de condição de corrida a gente vai ter esse mascarado de interrupções para poder resolver o que está acontecendo lá mas a gente vai falar desse de consciência de corrida e sincronização na frente e vamos falar com ela assim em detalhe tá bom bom pessoal esse é o que a gente tinha não esqueçam de continuar lendo e a gente conversa